Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje eu vou ensinar a como desenhar passo a passo a personagem Hagata do jogo Digital Circles ou Digital Circus pra vocês. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist Digital Circus que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, dá uma olhadinha que já tem vários desenhos prontos ali pra você aprender a desenhar passo a passo. Já conto também com o like de vocês aqui embaixo que é a única coisa que eu peço pra vocês é que deixem o like aqui, tá? Que seu like ele é muito importante, já deixa no comecinho do vídeo pra você não esquecer pra que eu possa continuar trazendo vídeos assim pra vocês. Vamos lá então pessoal, primeiro passo aqui eu vou fazer um círculo inicial pra base do rosto aqui da personagem, tá? Um círculozinho inicial aqui pra base do rosto. Eu vou demarcar todas as regiões do desenho pra depois fazer os detalhes, tá? Então nessa base de cá temos o círculo inicial, eu vou colocar já nessa base de baixo aqui um pequeno círculozinho para o pedacinho do pescoço dela, tá? Já vou fazer nessa própria base de cá, já vou fazer uma pequena meia lua aqui pra baixo pra gente fazer já a base da roupa, tá? Então faz aqui duas meia luas pra início da roupa, né? Nesse lado de cá eu vou colocar uma segunda, um segundo círculo para a base do ombro. Nesse outro lado aqui eu vou colocar a base do ombro um pouquinho mais pro lado. Lembrando, se tiverem dificuldade no desenho é só você ir pausando o vídeo, faz devagarinho aí que você vai conseguir, tá? Temos aqui então os dois círculos do ombro, né? Nessa parte de cá eu vou colocar um pequeno círculozinho oval barra tubinho, né? Pra fazer a marcação aqui da região, tanto do cotovelo aqui, quanto a parte do antebraço. E aqui eu vou colocar a região da mão aqui da personagem, tá? Somente as marcações, tá, pessoal? Nesse lado de cá a mão vai estar aqui pra baixo, então já posso colocar um pequeno círculozinho mais ou menos aqui assim, ó. É um círculo oval também, então pode você colocar tubinhos, se quiserem colocar tubos assim também pode estar colocando, tá? Temos aqui então a base inicial do desenho, vou colocar uma linha pro lado de cá e vou fazer também essa curva mais fechadinha aqui pra base da roupa, do vestido que ela usa, né? Nesse lado de cá também. Feito isso então a gente já tem a base inicial aqui do nosso desenho, vou começar a acrescentar os detalhes. Antes eu vou colocar uma divisória aqui nessa região da cabeça pra gente já poder dividir aqui tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, certo? E vou colocar também a marcação da região dos olhos, ó. Então a gente vai colocar uma linha aqui, uma outra linha embaixo também pra marcar a região onde vai ficar as linhas dos olhos dela, tá? Vou fazer um círculo inicial aqui pra primeira base do olho. Esse círculo de cá ele tende a ser um pouquinho maior, tá? Do que o outro lado, então a gente faz um círculo grande aqui e vou colocar um círculo um pouco menor aqui nesse lado de cá. Não precisa ser muito menor também, vai ser um pouco menor do que o outro, tá? Aqui já vou marcar um X pra fazer a marcação aqui da base do olho dela, que é só um X mesmo, né? Certo? E vou começar a acrescentar os detalhezinhos agora da região do rosto. Nessa base aqui do meio eu vou fazer um pequeno mini triângulo pra região do nariz, tá? E na região da boca eu vou colocar uma camada pro lado de cá e eu vou fazer uma curva aqui pra região da boca. É uma meia lua, né? Como se fosse mesmo uma melancia cortada ao meio, certo? Na região do olho aqui eu vou retocar essa base do olho dela, deixando um pouquinho mais visível. Vou colocar um círculozinho aqui. Círculozinho pra fazer a parte da pupila, vou passar o lapisinho preto. Certo? E vou colocar duas camadas dos cílios dela aqui também, ó. Certo? Feito isso então a gente já tem a base do rosto, né? Quer dizer, dois detalhes de dentro do rosto. Vou começar a acrescentar agora a base da franja do cabelo pra depois fazer a base do rosto dela também, tá? Então nesse lado de cá eu vou colocar uma camada aqui pra cima. Beleza? Mas eu vou fazer um encaixe mais ou menos aqui assim para a primeira franja, tá? Que são por camadas, né? Então a gente faz a primeira camada da franja aqui. É tipo um cabelinho de boneca mesmo, né? Eu acho que ela é uma boneca na verdade, né? Vamos encaixar uma linha aqui embaixo também. Ó, mesmo esquema, tá? Aquela divisóriazinha do cabelo. Se ela for uma boneca mesmo, comentem aqui embaixo que eu realmente não conheço o jogo, tá? Se puderem comentar aqui eu agradeço. Vamos fazer um encaixe aqui do outro lado do cabelo também. Que seria o outro encaixe aqui da franja. Acho que essa aqui seria a última parte desse lado de cada franja, tá? Vou fazer um encaixe mais ou menos aqui assim. Nesse lado de cá a gente vai continuando a franja um pouco mais aberta aqui também. Chegando próximo aqui da região do outro olho. Leva a linha aqui pra cima também. Fazer mais um outro encaixe aqui. Fazendo um pouquinho maior. Encaixamos a linha já um pouco mais grossa aqui também. Pra fazer o encaixe até aqui em cima. Aqui eu vou finalizar essa base da região aqui dos fios de cabelo, ó. Primeira linha aqui. São as camadas do cabelo, na verdade, né? A gente vai encaixando aqui, ó. Beleza? E nesse lado de cá a gente vai fazer um pouquinho mais alto também, ó. Aqui a gente tem toda a base já da franja e do cabelo da personagem. Feito isso então, eu posso fazer agora a base do rosto, tá? Então a gente faz uma meia lua aqui. Bem circular mesmo, tá, pessoal? Porque o rosto dela é bem circular mesmo. Não chega a ser aquele rosto mais afinado, né? Então a gente pode fazer uma linha aqui. E nesse lado de cá a mesma coisa. Antes disso eu vou fazer até uma linha do cabelo aqui por trás primeiro. Pra ficar mais fácil de fazer. Então a gente faz a linha do cabelo aqui. Encaixamos a linha pro lado de cá. Deixa em espera por enquanto aqui. Que a gente faz o restante aqui da base do rosto dela, ó. Vou encaixar mais ou menos aqui embaixo, ó. É uma meia lua bem simples mesmo, tá? Encaixamos aqui. Vamos deixar um pequeno espacinho aqui no meio, né? Esse espaço do meio vai servir pra colocar a região do pescoço. Bem pequenininha e bem simplesinha. A gente arredonda o cantinho aqui dessa base do pescoço. Vamos colocar a base da gola aqui também já, ó. A gente puxa uma linha aqui pra baixo. Nesse lado de cá também. Vamos encaixar mais ou menos aqui, ó. Aqui eu vou trazer a linha pro cantinho. Nesse lado de cá a gente faz ela um pouquinho maior, tá? Que seria a base da gola, ó. Beleza? Temos a gola da camisa... Não, do vestido pronto, né? Fazer um encaixe agora da região do braço, do ombro. Encaixamos a linha aqui. Essa linha vai ter uma descida aqui, mais ou menos, ó. Pra fazer a base da região aqui, tanto da parte do vestido, né? Quanto a parte do peito, tá? E aqui a gente vai acompanhar aquele círculo de início que a gente fez pra fazer já a borda aqui da região do ombro. A gente faz a curva aqui embaixo, ó. Traz a linha pra cá. Encaixamos mais ou menos até aqui assim. E a gente faz uma outra linha em sequência. Deixa um espacinho no meio. A gente faz a linha em sequência aqui pra encaixar nesse lado de cá pra fazer a primeira base do ombro, tá? Feito isso, eu vou colocar aqui um babado, né? Que é tipo umas curvinhas assim pra formar a base do final aqui da base do braço do vestido dela, ó. Aqui vou descer a região do cotovelo. Não vai aparecer muito, tá? E nesse lado de cá vou fazer um encaixe até mais ou menos aqui assim, ó. Pra fazer a parte do vestido. Vou colocar a fitinha do vestido aqui também. E a descida da parte de baixo aqui não vai aparecer muito também, tá? Nesse lado de cá já é um pouquinho diferente. Em vez de ter a parte do peito aqui na frente, vamos colocar a base do braço primeiro. Então a gente faz a linha aqui, ó, da base do ombro. Desce a linha aqui pro ladinho, certo? Nesse lado de cá a gente é um pouquinho mais fino aqui em cima. A gente vai aumentando e alongando aqui também, ó. Chegar na região aqui da parte do braço. Porque aqui vai ter a base do braço descendo. Então a gente faz a base do braço aqui. Vamos colocar já outra base também aqui no lado. Ela vai afinando, tá? Nessa parte de cá já vou deixar essa linha um pouco mais abaixo aqui pra poder encaixar nesse lado de cá. É a gente poder colocar a basezinha do babado aqui, ó. Queria aquelas curvas, né? Encaixamos aqui, certo? Nesse lado de cá a gente vai trazer a linha pra dentro também, ó. E aqui a gente faz a segunda base daquela região do babadinho aqui. Certinho? Temos a parte do braço aqui já pronto, né? A gente vai levar a linha até aqui em cima pra fazer a região da mão. A mão é bem simples, tá? Leva a linha aqui pra cima. Faz o primeiro dedão aqui, bem simplificado, ó. Caso tiver dificuldade, vai pausando o vídeo. Ou então deixe um comentário da sua dúvida aqui embaixo, tá bom? Continuando aqui, então a gente leva essa linha aqui pra cima. Traza a outra parte do dedo, que seria o dedo indicador, tá? E aqui é um dedo junto, ó. Que seria o restante dos três dedos já ficam juntos e unidos aqui, inseparáveis. Então a gente vai completar a linha até mais ou menos aqui assim. Feito isso, vou colocar a base da palma da mão. Ok? E essa mão já vai estar pronta, tá? Depois da base da mão aqui, a gente só completa essa região. Tanto da partezinha aqui da fita do vestido, até aqui embaixo. E a gente pode colocar a base dos remendos. Antes a gente tem que colocar a base do ombro, que eu esqueci aqui, né, Diogo? É onde é pra esquecer, né? Mais ou menos assim. Encaixamos então aqui, vou fazer a base dos remendos, tá? Bem simples de fazer também. Colocamos um quadradinho nesse lado de cá primeiro. E um outro quadradinho maior aqui também, ó. Que seria os remendos da base do vestido. Aqui a gente vai colocar dois tracinhos pra mostrar a base da costura, tá? São remendados, tem aquela costurinha, né? Colocando aqui a marcação. Mais uma aqui embaixo também. Mais ou menos dessa forma, tá? Feito isso então, temos o remendo pronto. A gente tem que fazer agora a base do cabelo pra finalizar esse desenho, né? Nesse lado de cá, a gente tem o cabelo por trás aqui, ó. Eu vou completar a linha da base do cabelo dele aqui mais aberta. Certo? Vou fazer uma outra linha aqui dando sequência na região de trás do cabelo, tá? Ficando um pouquinho mais larga também, ó. Chegando nessa base de cá, vou fazer uma outra linha aqui de cima. Ficando um pouquinho mais largo também, ó. Vou fazer esse encaixe aqui e vou trazer essa linha lá pra cima. Pode ver que ela vai aumentando depois aqui em cima também, né? Já assim, por enquanto, tá? A gente vai fazer mais uma bordinha aqui também. Seria mais umas linhas de cabelo. Nessa base de baixo vai ter mais uma outra linha do cabelo aqui também, ó. Beleza. Vamos fazer o outro lado primeiro então? No lado de cá, bem simples, a gente completamos aqui. Colocamos mais uma outra linha pra esse lado. Aqui a gente vai fazer uma outra base, ó. Traz o contorno aqui. Encaixamos essa base do contorno até mais ou menos aqui assim. Beleza? Temos as linhas do cabelo. Nesse lado de cá, vamos fazendo um pouquinho mais aberta. Encaixamos nessa partezinha do lado de cá também. Nessa outra linha aqui, já vou completar essa região do cabelo. Beleza? Deixar um pouquinho mais fino agora essa base de início, pra gente poder fazer uma base maior lá pra cima, tá? Então a gente traz a linha aqui. Encaixamos mais ou menos aqui assim, ó. Vou fazer uma segunda linha depois. Aqui nessa base de cá, vai ter o encaixe da parte de cima aqui. Então eu vou fazer mais uma outra linha aqui também, ó. Poder fazer os encaixes do cabelo. E nesse lado de cá, vou fazer um encaixezinho mais ou menos aqui assim, ó. E já nessa base de cá, eu faço a última linha aqui do fio de cabelo. Bem mais aberta, tá? Então a gente faz o encaixe aqui. Faz ela um pouquinho mais alongada. Deixa um pouquinho mais fina. A gente completa mais ou menos aqui assim. Já vai ter a base aí dos cabelos praticamente prontos, tá? A borrachinha vai entrar em ação pra gente apagar a região do olho aqui, aonde tem a base do cabelo dela. Aqui o olho fica por trás do cabelo, né? Geralmente, né? Vamos encaixar aqui. Só retocar essa região do olho dela. Se já quiser pegar a borrachinha e já ir apagando as partes das linhas aqui, você pode estar apagando também. Ou você pode apagar também depois de fazer aí a arte final do desenho, que é o que eu sempre faço, né? Geralmente, eu gosto de apagar depois de fazer a arte final, que fica mais simples pra mim, fica mais fácil. Não sei se pra vocês fica melhor, tá? Pra finalizar o desenho, então, eu vou colocar o topzinho aqui em cima. Bem simples, ó. Camada aqui. Faz um quadradinho com os cantos arredondados. Vou completar a linha já da base do topzinho aqui. Completando mais ou menos até aqui assim. Certo? E nesse lado de cá, a mesma coisa. Não tem muito mistério, tá? Encaixamos aqui, ó. E assim a gente já finaliza aí a base dos dois lados do top. Depois disso, pessoal, o desenho já vai estar praticamente finalizado. Deixa eu aumentar um pouquinho essa base do cabelo aqui também. Pra melhor. Aqui eu vou pegar a borrachinha novamente. E já vou apagar aqui também. Lembrando que o olho fica por baixo do cabelo, tá? Onde tiver o cabelo, né, pessoal? Na frente do olho, tá? Feito isso, então, o desenho já finalizado. Vou usar a minha canetinha nanquinha aqui pra fazer todo o contorno do desenho pra vocês. No meu caso aqui, eu vou usar uma canetinha nanquinha da Unipin.08. Mas caso você não tenha uma canetinha nanquinha, não se preocupe, tá? Você pode usar uma canetinha esferográfica de cor preta que também vai servir aí pra vocês. Se você gostou do conteúdo, eu peço encarecidamente que você deixe o seu like aqui embaixo. Ele é muito importante. Pra que eu sempre possa continuar gravando vídeos assim. pra que o YouTube entenda que vocês gostaram do conteúdo e ele possa recomendar mais vezes esse tipo de conteúdo para outras pessoas também, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos aqui do canal. Geralmente são dois vídeos ou um vídeo aqui no canal Jogo Desenha todos os dias, pessoal. Todos os dias tem vídeo aqui no canal. Caso queira aprender a desenhar de um jeito mais fácil e mais simples do que esse que eu ensinei aqui pra vocês, dá uma olhadinha nesse segundo link aqui embaixo na descrição. É um curso de desenho que eu mesmo já adquiri. E eu tenho evoluído muito com esse curso, pessoal. Me ajudou bastante aqui no canal. E tenho certeza que vai ajudar você também. Dá uma olhadinha. Já ajudou mais de 100 mil alunos a conseguir desenhar do zero. Pessoal, são 100 mil pessoas que aprenderam a desenhar do zero graças a esse curso que está aqui embaixo no segundo link da descrição. Dá uma olhadinha que vale muito a pena. Eu sempre recomendo aqui pra vocês. Forte abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.